Ação de preto, de favelado, mas quando toca ninguém fica parado Ação de preto, de favelado, mas quando toca ninguém fica parado O nosso som não tem idade, não tem raça em inimigo Mas a sociedade pra gente não dá valor, só queridos que te encabeçam que somos animais Se existia um lado ruim, hoje não existe mais, porque é o banheiro que hoje em dia Caramba real, essa história de porrada, isso é coisa banal Agora fale e pense, se liga na responsa, se ontem foi a tempestade Ação de preto, de favelado, mas quando toca ninguém fica parado Ação de preto, de favelado, mas quando toca ninguém fica parado O bebê e o seu corpo vem pro funk, vem dançar Essa nova sensação que você vai se amarrar Ação de preto, de favelado, mas quando toca ninguém fica parado Ação de preto, de favelado, mas quando toca ninguém fica parado Ação de preto, de favelado, mais quando tocairos Ações de preto Edir other